Pensando eu na história de Jesus Na longa estrada carregando a sua cruz Aquela cruz que era pra mim Jesus levou, sofrendo até o fim No caminho do Golgotha subir E lá no alto ele foi crucificado A sua mãe chorava sua dor Vendo o seu filho ser crucificado Oh meu Senhor És a minha esperança És a minha confiança Oh meu Deus lembrar de mim Oh meu Senhor És a minha esperança És a minha confiança Oh meu Deus lembrar de mim Glória a Deus Pensando eu Foi tão grande o sofrimento Que ele passou por mim e por você Ele foi preso, humilhado e maltratado Tudo isto por mim e por você Ainda mais carregou uma cruz pesada Em seus ombros O seu corpo tão ferido Tudo isto ele suportou calado Pra libertar um cansado Um cansado e oprimido Oh meu Senhor Oh meu Senhor És a minha esperança És a minha esperança És a minha confiança És a minha confiança És a minha confiança Oh meu Deus Oh meu Deus lembrar de mim Lembrar de mim Lembrar de mim Glória a Deus Glória a Deus